Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática e hoje a gente vai falar sobre estudo analítico da reta. Então a gente vai falar a parte 2, a gente falou algumas coisas na parte 1 e nós vamos dar continuidade hoje na parte 2, tudo bem? Então vamos lá, vamos ao slide. Retas. Na matemática as retas são linhas infinitas formadas por pontos, tá? Nós vamos dar aí uma relembrada rapidamente. Nós estamos mostrando aí o que a gente viu naquela aula anterior, na parte 1, tudo bem? Onde a gente vê essas retas com pontos infinitos, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Aí nesse caso nós temos uma reta, mas nós podemos ver várias, tudo bem? Então vamos lá. Nesse caso aqui já foi mostrado. Então olha só, propriedade das retas. As retas são linhas infinitas, tá? Nós estamos dando uma recapituladazinha. E as retas possuem somente uma dimensão, tá? Numa reta existem infinitos pontos e as retas podem estar em três posições, sendo ela horizontal, vertical e diagonal, ou inclinada, como está escrito. E agora a gente começa a aula normal. O estudo analítico das retas. A inclinação é coeficiente angular de uma reta. Sabemos que em uma reta existem infinitos pontos. Com apenas dois desses pontos, podemos apresentar essa mesma reta no plano cartesiano. Por dois pontos distintos, sempre serão colineares, tá? Então nesse ponto aí, pessoal, a gente sempre observa. Tem gente que chega no quadro e diz, aqui é um ponto. Faça uma reta com dois pontos. Aí a pessoa vai lá, bota um ponto num canto e outro no outro. Faz aquela reta. Então nós vamos falar desse tipo de assunto. Tudo bem? Então voltando lá, observe aí. Nesse caso aí, nós temos no plano cartesiano, uma reta passando pelo eixo X, onde eu vou abrir um ângulo, tá? Sem demarcação. Observe bem que esse ângulo não é um ângulo normal de 90 graus. Mas talvez aí que não dá para demonstrar, ele chegue a mais ou menos 150 ou 160, tá? Então vamos começar lá em cima. Como estudo da diagonal analítica, tá? Aprendemos que não é necessário ter dois pontos distintos para formar uma reta. Podemos construir uma reta no plano cartesiano, conhecendo apenas um de seus infinitos pontos e sabendo que o valor do ângulo formado com a reta e o eixo de zero a X, ou seja, o eixo X. Então observe aí que nós vamos ter essa demonstração, tá? A reta, a reta S está formando com o eixo X, ou seja, do ângulo central até a ponta, nós podemos falar zero X ou ângulo X, tá? Que aí nós vamos ter o ângulo beta. A medida desse ângulo é feita em sentido anti-horário, tá, pessoal? Nunca pegue uma reta, ou seja, qualquer um dele vai fazer um círculo. Quando for trabalhar no plano, tá, da trigonometria, o ângulo é aberto da direita para a esquerda em sentido horário, tudo bem? A gente tem lá o ponto, o plano cartesiano, e quando for abrir, ele vai abrir no anti-horário, tá? Zero, noventa, cento e oitenta, duzentos e setenta, até chegar ao trezentos e sessenta, onde é o ponto inicial. Então sempre ele vai falar a abertura no anti-horário. Então vamos lá, observe aí. A inclinação da reta irá variar entre o ângulo zero, né, mais ou menos, pode ser menor ou igual ao ângulo beta, menor que cento e oitenta. Então aí ele tem uma declinação, a gente não sabe mais ou menos, ele só está demonstrando. Vejamos exemplos, tá, de algumas possibilidades de variação da inclinação da reta e seus respectivos coeficientes angulares. Então vamos observar passo a passo. No primeiro exemplo, ele vai dizer, nesse exemplo, o valor da inclinação é menor que noventa graus. Tudo bem, ele poderia ser qualquer ângulo, pessoal, tá? Essa abertura aí, eu abri e fiz uma abertura aí de quarenta e cinco graus, mas eu poderia botar qualquer um até oitenta e nove graus. Por quê? Ele está dizendo que é menor que noventa. Eu poderia abrir de zero a oitenta e nove graus. Tudo bem? Então a abertura vai da situação que se pede, tá? Então a questão está dizendo que tem que ser menos de noventa. Então nesse caso aí eu fiz uma inclinação igual a quarenta e cinco graus. Desculpa. Quarenta e cinco graus. E o coeficiente angular é igual, tá, a m igual a tangente de quarenta e cinco, que é igual a um. Então vejamos aí um próximo exemplo. Bem explicado. Nesse exemplo, o valor da inclinação, da reta, é maior que noventa graus e menor que cento e oitenta. Então observe aí. O ângulo, ele não vai passar para o outro lado. Ele abre do ponto X, lá o ponto inicial. Então aí eu vou ter um ângulo de cento e vinte e cinco graus. Poderia ser maior? Poderia. Até cento e setenta e nove graus. Tá? Ele não poderia chegar a cento e oitenta. Então a minha inclinação, ela poderia variar nesse ponto aí. Tudo bem? Então a abertura é o que se pede. Maior que noventa, menor que cento e oitenta. Não pode ser noventa. Para baixo não. De noventa e um a cento e setenta e nove. Então a minha inclinação, ela pode variar em qualquer uma. Então nesse caso aí, eu fiz a demonstração de cento e vinte e cinco. Vamos aí, um próximo exemplo. Quando a reta for paralela ao eixo Y. Tá? Então observe aí, ó. Que as duas retas estão para cima. Tá? Ou seja, tiver uma inclinação igual a noventa graus. O seu coeficiente angular não irá existir. Tudo bem? Então olha bem, o seu coeficiente angular não irá existir. Pois não é possível calcular a tangente de noventa graus. Tá? Então observe bem. Fiz questão de repetir. Observe aí que eu tenho uma reta bem ao meio do plano cartesiano. Com a abertura de noventa graus. Mas aí não é possível fazer o cálculo. Tá? Nesse quarto exemplo. Nesse exemplo. A reta S é paralela ao eixo X. Tá? Ou seja, o seu ângulo de inclinação é igual a cento e oitenta. Portanto, o seu coeficiente angular será igual a M, tá? Que é igual a tangente de cento e oitenta graus. E a tangente de cento e oitenta graus é zero. Por quê? Porque a abertura é o mesmo do ponto inicial. Uma reta, ela inicia de um lado e o cento e oitenta graus vai estar do outro. Então, se você abrir cento e oitenta graus de um lado e fazer a circulação, a mesma coisa voltando de zero a cento e oitenta. Então, nesse caso aí, a tangente vai ser igual a zero. Então, olha aí. Equações da reta. As equações da reta podem ser obtidas por meio das equações do primeiro grau. Onde existem as variáveis X e Y dentro do plano cartesiano. As principais expressões matemáticas são equação geral, equação fundamental, equação reduzida e equação segmentárias. Ou seja, equações de segmentos. Mas antes de dar continuidade ao estudo que nós estamos falando das equações da reta, Você sabe que o que é uma reta? Uma reta pode ser definida como um conjunto de pontos infinitos. Com tamanhos infinitos, dimensões diferenciadas. Como eu falei na aula, parte 1, a reta tem um ponto inicial. Você coloca o zero, ela pode abrir ponto para o seu lado direito, como também para o seu lado esquerdo. Infinitos pontos. Entre um ponto e outro, ou seja, entre zero e um, existem infinitos pontos ali, variáveis. Se você dirá, de zero a um, qual é o próximo? Zero, zero, um, zero, zero, dois, zero, zero, três, até eu chegar no um, vai muito longe. E nunca chega, porque quando você vai chegar no zero, zero, um, vai ter um outro número. Zero, 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 um. Sempre vai acrescentar alguém. Então vamos lá. A gente olhando aí, nós temos as posições da reta. A reta Y, na vertical. A reta S, na horizontal. E a reta T, na diagonal. Tudo bem? Então essas aí são as posições da reta. Então vamos observar aí. Tipo de equações de reta. A equação fundamental da reta. Partindo do princípio, que pontos distintos determinam uma reta para o cálculo da equação fundamental de uma reta. Devemos considerar um ponto P de A, que vai ser X de A e o Y de A, que a gente pode mostrar aí na reta, tá? Nesse gráfico. Com o coeficiente angular, M, em ponto genérico, ou seja, o ponto XY. Então, observando aí, pessoal, ela é fácil de ver. Então observe aí que a reta principal vai ser os dois eixos. Agora tem a reta da equação, que é aquela que a gente observa, onde os pontos vão passar por determinada numeração. Aí eu vou encontrar o ponto A, que é meu XA, YA, tá? Que é um ponto encontrado na reta Y e na reta X. E o ponto P, também encontrado na reta Y e na reta X. E o ângulo alfa, que é o pequenininho, que dá para vocês observar. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter aí M, que é igual à tangente de A. E olhando bem aí, olha, a representação da equação fundamental da reta. Olha a fórmula. A fórmula é bem simples, tá? É M igual a Y menos YA, tá? Sobre X menos XA. Ou seja, a equação fundamental da reta, ou Y menos A, que é igual a M vezes X menos A. Tá, pessoal? Então, nesse caso, a gente tem as multiplicações. A gente pode ver, tá? A gente pratica muito isso nos cálculos diariamente em sala de aula. Então, nesse caso aqui, é um pouco diferente, mas é o mesmo sentido que vocês observam na sala. Tudo bem? Olá, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto